Esta música eu fiz para minha mãe e ofereço para todas as mães do Brasil Mãe, eu estou cantando, mas dentro de mim o meu coração está chorando Eu te amo, mamãe Mãe, não se esqueça de mim Porque de ti eu não esquecerei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Vou estar contigo Por toda a vida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mesmo o distante Mesmo o distante Eu não vou te esquecer Vou te guardar dentro de mim Enquanto eu viver Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Eu sempre te amei Mamãe querida Mãe querida Mãe, não se esqueça de mim Mãe querida Porque de ti eu não esquecerei Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Vou estar contigo Por toda a vida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mesmo o distante Eu não vou te esquecer Vou te guardar dentro de mim Enquanto eu viver Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Ivanilde e Ivanildo Eu sempre te amei Quem contava Quem contava histórias De mim e de você Quando eu acordei E pensei logo em você O telefone toca Eu morreria Eu sempre te amei Eu sempre te amei Já estava com o meu amor Já estava com saudade de você Meu grande amor Que bom ouvir sua voz Que bom que ele me deu Já estava com saudade de você Meu grande amor Hoje de manhã Hoje de manhã Nós vamos passear Na beira da praia Jogamos pedra no mar Hoje de manhã Na praia também rolou Beijos e abraços Também dizendo amor Amor, 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 amor Ivanilde e Ivanildo dos Teclados Eita nóis E essa projocê dos teclados Em Itabocas, Bahia É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebalando sem parar Ivanildo dos Teclados Até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebalando sem parar Ivanildo dos Teclados Tá faltando é pra quebrar É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebalando sem parar Ivanildo dos Teclados Tá faltando é pra quebrar É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebalando sem parar Ivanildo dos Teclados Até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebalando sem parar Ivanildo dos Teclados Tá faltando é pra quebrar É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebalando sem parar Ivanildo dos Teclados Tá faltando é pra quebrar Ivanilde e Ivanildo dos Teclados Alô Bahia Alô Brejolândia Alô Fernandes Essa é pra você Traz um iscaí Para nós beber Bebê, bebê, bebê Até o dia amanhecer Traz um iscaí Para nós beber Bebê, bebê, bebê Até o dia amanhecer Junto com as piniguetes, meu bota é pra quebrar Vou bebendo a noite inteira, vou bebendo sem parar Junto com as piniguetes, meu bota é pra quebrar Vou bebendo a noite inteira, vou dançando sem parar Vem dançar, vem dançar Dança, 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 dança sem parar Vem dançar, vem dançar Dança, 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 dança sem parar Junto com as piniguetes, meu bota é pra quebrar Vou bebendo a noite inteira, vou bebendo sem parar Junto com as piniguetes, meu bota é pra quebrar Vem dançar Vem dançar Ivanildi e Ivanildo dos Tecados Contatos para shows, meia um nove nove meia vinte e oito meia um dezessete ou meia um nove nove meia nove nove zero dois nove um. Traz um risco aí, para nós beber, beber 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 até o dia amanhecer. Traz um risco aí, para nós beber, beber 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 até o dia amanhecer. Traz um risco aí, para nós beber, beber beber até o dia amanhecer. Traz um risco aí, para nós beber, beber beber até o dia amanhecer. Traz um risco aí, para nós beber, beber beber até o dia amanhecer. Ivanilde e Ivanildo dos Teclados. Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar, a gente estava junto em todo lugar. Você não deu valor, o amor que eu te dei, destruí os sonhos que sonhei e agora quer voltar. Volto não, volto não, você magoou demais o meu coração. Olhando no seu corpo da saudade e um desejo, lembro dos carinhos, dos abraços e dos seus beijos. Sei que eu te amei, entreguei meu coração, a moto com saudade, mas pra você não volto não. Mas eu não volto não, volto não, volto não. Você magoou demais o meu coração. Mas eu não volto não, volto não. Você magoou demais o meu coração. Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar, a gente estava junto em todo lugar. Você não deu valor, o amor que eu te dei, destruí os sonhos que sonhei e agora quer voltar. Volto não, volto não, você magoou demais o meu coração. Olhando no seu corpo da saudade e um desejo, lembro dos carinhos, dos abraços e dos seus beijos. Sei que eu te amei, entreguei meu coração, a moto com saudade, mas pra você não volto não. Mas eu não volto não, volto não, volto não. Você magoou demais o meu coração. Mas eu não volto não, volto não. Você magoou demais o meu coração. Ivanilde e Ivanildo Justa Carlos. Alô, Januário! Estúdio. Estúdio. Tropical Music. É só pra você! Não te esqueci, volta pra mim, meu amor. Não te esqueci, volta pra mim, por favor. Eu sempre te amei, pra sempre vou te amar. Vem me amar, vem me amar. Não te esqueci, volta pra mim, meu amor. Não te esqueci, volta pra mim, por favor. Eu sempre te amei, pra sempre vou te amar. Vem me amar, vem me amar. Não vou te esquecer, não vivo sem você. Vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Não vou te esquecer, não vivo sem você. Vem me amar, não vivo sem você. Vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Não te esqueci, volta pra mim, meu amor. Não te esqueci, volta pra mim, meu amor. Não te esqueci, volta pra mim, por favor. Eu sempre te amei, pra sempre vou te amar. Vem me amar, vem me amar. Vem me amar, não vou te esquecer, não vivo sem você. Vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Ivanilde e Ivanildo Kids The Car. Vem me amar, vem me amar. Quando estou distante dele, vivo no mar de solidão. Mas quando estou pertinho dele, vivo uma forte paixão. Eu amo ele demais, só ele me satisfaz. Ele completa minha vida, na cama é bom demais. Mas há muito tempo esperei encontrar alguém assim. Foi o cupido do amor que trouxe ele pra mim. O cupido do amor deixou você e eu. O seu destino é viver ao lado meu. O cupido do amor deixou você e eu. O seu destino é viver ao lado meu. O cupido do amor deixou você e eu. O cupido do amor trouxe você pra mim. Eu vou ser sua pra ter o fim. Quando estou distante dele, vivo no mar de solidão. Mas quando estou pertinho dele, vivo uma forte paixão. Eu amo ele demais, só ele me satisfaz. Ele completa minha vida. Ele completa minha vida, na cama é bom demais. Há muito tempo esperei encontrar alguém assim. Foi o cupido do amor que trouxe ele pra mim. O cupido do amor deixou você e eu. O seu destino é viver ao lado meu. O cupido do amor deixou você e eu. O seu destino é viver ao lado meu. O cupido do amor trouxe você pra mim. Eu vou ser sua pra ter o fim. Eu vou ser sua pra ter o fim. Ivanilde e Ivanildo, justa calma. Alô Brasília, alô Plano Altina, alô Alex, alô Eliane, peço pra vocês É nó de novo É nó de novo É nó de novo Evanildo do teclado chegou pra reventar É nó de novo É nó de novo Evanildo do teclado chegou pra reventar Evanildo do teclado chegou pra reventar Ivanildo do Ceclado chegou pra arrebentar Ivanildo do Ceclado tá botando essa quebra Bota pra moer, bota pra moer Ivanildo do Ceclado tá tocando é pra você Bota pra moer, bota pra moer Ivanildo do Ceclado tá tocando é pra você Toca a chota, roça pé e vaneirão Ivanildo do Ceclado agitando a multidão Toca a chota, roça pé e vaneirão Ivanildo do Ceclado arrastando a multidão É nóis de novo É nóis de novo Ivanildo do Ceclado chega pra rabentar Ivanildo do Ceclado tá botando essa quebra Ivanildo do Ceclado chega pra rabentar Ivanildo do Ceclado tá botando essa quebra É nóis de novo É nóis de novo É nóis de novo É nóis de novo Ivanildo do Ceclado chega pra rabentar Ivanildo do Ceclado tá botando essa quebra Ivanildo do Ceclado chega pra rabentar Ivanildo do Ceclado tá botando essa quebra É nóis de novo É nóis de novo Ivanildo do Ceclado chegou pra rabentar Ivanildo do Ceclado chegou pra rabentar Ivanildo do Ceclado chegou pra rabentar Ivanildo do Ceclado tá botando essa quebra Bota pra moer, bota pra moer E o Nildo do Teclado tá tocando é pra você Toca o chão, rasta pé e vaneirão E o Nildo do Teclado agitando a multidão Toca o chão, rasta pé e vaneirão E o Nildo do Teclado agitando a multidão É nóis de novo É nóis de novo E o Nildo do Teclado chega pra rabentar E o Nildo do Teclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Teclado chega pra rabentar E o Nildo do Teclado tá botando é pra quebrar É nóis de novo É nóis de novo Ivanilde e Ivanildo do Teclado É nóis de novo Quero ver a mulherada rebolando sem parar Ivanildo do Teclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Teclado tá botando é pra quebrar Quero ver a mulherada rebolando sem parar Ivanildo do Teclado tá botando é pra quebrar Vou convidar pra dançar Vou convidar pra dançar com a gente Os meus cunhados Os meninos do oeste É com você Nildo É com você Nildo Deixa com a gente Ivanilde Ivanildo do Teclado Estamos juntos e misturados Ivanildo do Teclado tá botando é pra quebrar Deixa o som rolar É assim DJ Deixa o som rolar Quero ver a mulherada rebolando sem parar Os meninos do oeste Tá botando é pra quebrar Ivanildo do Teclado tá botando é pra quebrar Ivanilde e Ivanildo do Teclado Alô Piauí Alô São Raimundo Monato Essa é pra toda a minha família Por que você me liga e não fala nada Ouço a batida do seu coração Na doida de sozinho Plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Tô falando sério Eu não te quero só mais uma vez Alô Paixão Fala se me ama É só o amor na cama Por que você me liga e não fala nada Com sua batida Com sua batida do seu coração Na doida de sozinho Plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso Alô Paixão Acho melhor você vir aqui Alô Paixão Fala se me ama Oh, 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 é só o amor na cama Fala paixão, desliga vai dormir Oh, 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 achou melhor você vir aqui Ivanilde e Ivanildo Justecal Alô Terra Dourada, alô Edmundo, essa é pra você Tigue Tigue E Digue Tigue E Digui, digui, ei Digui, digui, ei Valeu tudo em teclado, tá botando Pra quebrar, bate na palma da mão, na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Bate na palma da mão, na palma da mão Envolvendo no teclado, agitando a multidão Tigue, 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 ee, tigue, tigue, ai Valendo no teclado, táma latando pra quebrar Tigue, tigue, ee, tigue, tigue, ai Valendo no teclado, táma latando pra quebrar Auxíto, tigue, tigue, ee, bunendo no teclado Quero ver a mulherada rebolando até o chão Bate na palma da mão, na palma da mão E o anil do ciclado agitando a multidão Digi, digi, é, digi, digi, ai E o anil do ciclado tá botando é pra quebrar Digi, digi, é, digi, digi, ai E o anil do ciclado tá botando é pra quebrar Bate na palma da mão, na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Bate na palma da mão, na palma da mão E o anil do ciclado agitando a multidão Digi, digi, é, digi, digi, ai E o anil do ciclado tá botando é pra quebrar Tigue-tigue-ei, tigue-tigue-ai Vem olhando os teclados da batona Pra quebrar, bate na palma da mão Na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Mas na palma da mão Na palma da mão Vem olhando os teclados ajudando a multidão Foi você que não me quis Você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Foi você que não me quis Você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Eu não te quero não Eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não Eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis Você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis Você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Coração Ivanilde e Ivanilde Justa Carro Um coração bandido Que me machucou Perdi o meu sentimento Porque nunca me amou Me entreguei demais Eu fui fiel a ele Pensei que me amava Mas foi só fingimento Quando eu conheci Fiquei feliz demais Pirei minha cabeça toda por esse rapaz Agora o que fazer? Se eu amo demais Apesar de tudo isso ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Oh, 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 oh Não quero perder esse amor Um coração bandido Que me machucou Perdi o meu sentimento Porque nunca me amou Me entreguei demais Me entreguei demais Eu fui fiel a ele Pensei Pensei que me amava Pensei que me amava Mas foi só fingimento Quando eu conheci Quando eu conheci Quando eu conheci Fiquei feliz demais Pirei minha cabeça toda por esse rapaz Agora o que fazer? Se eu amo demais Apesar de tudo isso ainda vou correr atrás Ah, 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 ah Ainda vou correr atrás Oh, 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 oh Ainda tenho muito amor Ah, 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 ah Ainda vou correr atrás Ah, ah, ah Ainda vou correr atrás Ah, ah, ah Ainda vou correr atrás Ah, 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 ah Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor Ivanilde e Ivanildo com os teclados Hoje eu tive um sonho tão lindo de se ver Que conta a história de mim e de você Quando eu acordei, pensei logo em você O telefone toca, eu corri, fui atender Era você me ligando, convidando pra passear Eu já estava tentando, mas não consegui ligar Que bom ouvir sua voz, que bom que me ligou Já estava com saudade de você, meu grande amor Que bom ouvir sua voz, que bom que me ligou Já estava com saudade de você, meu grande amor Hoje de manhã nós vamos passear Na beira da praia jogamos pedra no mar Hoje de manhã na praia também rolou Beijos e abraços também fizemos amor Amor, 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 amor Hoje eu tive um sonho tão lindo de se ver Que conta a história de mim e de você Quando eu acordei, pensei logo em você O telefone toca, eu corri, fui atender Era você me ligando, convidando pra passear Eu já estava tentando, mas não consegui ligar Que bom ouvir sua voz, que bom que me ligou Já estava com saudade de você, meu grande amor Que bom ouvir sua voz, que bom que me ligou Que bom ouvir sua voz, que bom que me ligou Já estava com saudade de você, meu grande amor Hoje de manhã nós vamos passear Na beira da praia jogamos pedra no mar Hoje de manhã na praia também rolou Beijos e abraços também fizemos amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ivanilde e Ivanildo dos Tecados E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho, apaixonado Se te dá falta do meu bem Estou sozinho, desesperado Se te dá falta do meu bem E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho, apaixonado Se te dá falta do meu bem Estou sozinho, desesperado Se te dá falta do meu bem E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Evanilde e Ivanildo dos Tecados Ou Datos para Shows 61996286117 Ou 61996990291 Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho, apaixonado Se te dá falta do meu bem Estou sozinho, desesperado Se te dá falta do meu bem Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho, apaixonado Se te dá falta do meu bem Estou sozinho, desesperado Se te dá falta do meu bem Beijo, 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 beijo de amor 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh